CIDADE A CIDADE NÃO DORME O desafio do balde de gelo da Ice Bucket Challenge tornou-se viral em todo o mundo e trouxe uma onda de solidariedade e de notícias para uma doença que muita gente desconhecia. Por isso mesmo, na Palestina, um jornalista resolveu fazer o mesmo, mas com um twist. É que lá, na faixa de gás, infelizmente, a água é um bem precioso demais para estar a desperdiçar e por isso mesmo ele resolveu fazer o desafio como tinha mais à mão. Em outubro, destroços dos edifícios destruídos pelos bombardianecos na faixa de gás. Portanto, ele chamou isto o desafio do balde de outubro e desafiou líderes de opinião de todo o mundo, pessoas com muitos seguidores nas redes sociais a fazer o mesmo, a aceitar o desafio. E nós, como meio de comunicação social, decidimos que também temos uma palavra a dizer sobre isto. Apesar de ser um problema que está um bocadinho mais longe de nós, é um drama que não pode ser esquecido e por isso mesmo nós aceitámos o desafio. Vamos levar não com o entulho, mas com terra. Portanto, isto pode ser com o entulho, com terra, com areia, com gravilha, com gravilha, qualquer coisa do género. E vamos também, com o objetivo de desencadear aqui uma onda de solidariedade, vamos nomear três pessoas. São elas a banda portuguesa Os Dama, também Jimmy Pee e a nossa colega Vera Fernandes. e agora que venha daí a terra. Ai! Como é que vamos tomar bem depois disto? Cidade A cidade não dorme.